O que é o Parlamento de Jéssica? É o último dos lunes e pico que nós formamos parte da Conselhação do Parlamento de Jéssica. É um momento com o nosso honor para formar parte do Parlamento, aqui na nossa raio-punidade, para ganhar a experiência, sim, a roupa e coisa nova como o Parlamento está funcionando. E nós somos sumamente contentos de formar parte disso aqui, e talvez a mim mesmo como pessoa, por essa forma parte de dar o aro sostenido para vir vice-presidente do Parlamento. E durante o tempo que nós estamos aqui dentro, a minha raio-punidade para presidir um dia reunião. E essa é a coisa com essa experiência com o Botagana, along the way, e o Parlamento tão parlamentar, tem uma função assim importante sobre a Botacolha, a legislação e o traje além do benefício da comunidade. E essa é a coisa com o nosso grande honor e eu espero também que, no futuro, o outro parlamentar, que trabalha dentro da Conselhação Nova, também pode desplegar um trabalho com amor e paixão para trabalhar na comunidade de Aruba. Eu acho que as duas pessoas capacitadas, não estão dispostas e não estão claras para trabalhar no bem-estar de Aruba. Eu quero agradecer também a nossa raio-punidade de votos, através de votos, para desplegar o trabalho com o merecimento, e que o mestre é devido à atenção urgente. e eu me asseguro que o senhorita, senhorita, rei Micheline Raymond, melhor conhecê-me, e também, Raymond Camperveen, está claro para assumir a responsabilidade, assumir o papel do Parlamento, para se não entrar no bem-estar da nossa comunidade. Nós estamos sumamente contentos. Eu quero agradecer o futuro do ministro de integridade, a situação que tem atrás do senhor Andy Cruz. O que é formador aqui, se não passamos, agora nós fazemos a pergunta, que não tem nada atrás. A nossa investigação mostra assim, que ainda tem um caso pendente, que ele está mais contra o Ernst Anion, para dar um prejuízo, e que outro ano, se não chegará, tem uma sentença. Está com uma nota, sim, que tem uma incompatibilidade para uma pessoa que carrega uma carteira pública? Eu quero aceitar a opinião de cada renda, no momento não há aqui, não está claro para trabalhar no benefício da comunidade, e uma vez, a gente vai tomar o encargo do ministro de integridade, nós precisamos ter integridade acrós do bordo, tanto do governo, do aparato público, do Parlamento, e nós estamos contando parte do setor privado, também assumir o papel, para implementar as regras de integridade, também do setor privado. De maneira uma vista, agora vamos ser de nós, eu sei que o setor público, o Parlamento, e também o setor privado, nós vamos ter juntos, para garantizar o povo aqui, que tem um líder em capacidade, e líder em íntegro, para servir a comunidade aqui. da minha carteira, de economia, telecomunicação, comunicação e desenvolvimento sostenível, a rubro está em uma situação mais difícil, não está bem, um período fácil de governação, mas nós queremos que tem um potencial grande, ainda nos delante, e nós queremos começar com uma economia forte. Nós estamos, a gente agora, nós escutamos todas as medidas, que tem um paciente, que a situação não está fácil, mas se nós temos uma economia forte, se nós podemos criar cupos de trabalho novo, se nós podemos criar uma indústria nova, se nós podemos criar uma entrada de balanços novo. O problema não está, que a rubro não tem potencial, nós queremos que o potencial tem, tem um hobby low-hanging fruit, e nós queremos agora, que está o momento para a implementação. Nós há diferentes apresentações, sobre finanças no país, Aruba, mas ainda falta, por exemplo, a parte de implementar um mecanismo, para melhorar a entrada no país, Aruba. Então, tem um potencial grande, muito positivo ainda, para entrar para Aruba, muito contento, que nós tivéssemos oportunidade aqui. E nós queremos, para os próximos quatro anos, também tem muito tempo na caminha, e nós estamos, para começar a entrar aqui, e também, bem-vindo de outra forma, do Parlamento. Agora, nós queremos, nós queremos, que 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 nós queremos manter, uma relação que nós queremos, e a relação também, de uma informação no Parlamento. Então, assim, o trabalho do Parlamentar, nós temos mais fácil, do objetivo estar realmente transparente. Então, então, o que nós queremos, é necessário, que nós queremos, ter informação, da palavra do Presidente do Parlamento, do controle, para o governo executar. Obrigado.